Maldito dinheiro, pedacinho de papel Vi vários parceiros, que era verdadeiro Vira carneceiro, se prender no selo E vira mais um réu E eu que nunca fui herdeiro Fim de paz solteiro Do fundo do gueto, amargo do fel Atento com a maldade, me esquivei de todas as armadilhas De uns abraços apertados, que falou que era da família Descobri passo a passo, na verdade é malandro formiga Obcecado nas folhas, inseto, nós joga inseticida Comigo é preto no branco, a palavra é um tiro A língua é chicote do corpo, passou, mas não passou batido Dinheiro não compra mancada, nem dignidade de um grande ladrão Maldito dinheiro, pedacinho de papel Vivo com o tempo Tá pra nós contar no dedo, todos maloqueiros de coração bom Hoje me olho no espelho e vejo o garoto que eu me tornei Inteligente, coerente Com as ideias muito mais pra frente No passado paguei meus pecados e agora prometo fazer diferente Maldito dinheiro, pedacinho de papel Vi vários parceiros, que era verdadeiro Virar carneceiro, se prender no selo e virar mais um réu E eu que nunca fui herdeiro, fim de paz solteiro Do fundo do gueto, amargo do féu Atento com a maldade, me esquivei de todas as armadilhas De uns abraços apertados, que falou que era da família Descobri passo a passo, na verdade é malandro formiga Obcecado nas folhas, inseto, nós joga inseticida Comigo é preto no branco, a palavra é um tiro A língua é chicote do corpo, passou, mas não passou batido Dinheiro não compra mancada, nem dignidade de um grande ladrão Maldito dinheiro, pedacinho de papel Vivo com o tempo Tá pra nós contar no dedo, todos maloqueiros de coração bom Hoje me olho no espelho e vejo o garoto que eu me tornei Inteligente, coerente Com as ideias muito mais pra frente No passado paguei meus pecados e agora prometo fazer diferente